Como uma mesa farta especial Preparada no deserto Como água fresca do manancial Vinda no momento certo Como chuva que cai sempre no verão Faz brotar uma semente Assim brotam as promessas do Senhor Na esperança do crente Deus faz assim Aleluia! Deus faz assim! Queridos amados, bom dia a paz do Senhor Jesus Estamos com mais uma oração do dia no ar Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe e Deus abençoe a sua vida Aleluia! Bom dia minha pratinha Bom dia, bom dia, bom dia Pai do Senhor Jesus Meu pastor, meu amor Bom dia, bom dia Olha amor, como parece com você a ovelhinha que raninha é Deus Parece com eu Aí é eu ou é você? Aqui é você, olha assim Eita, bom dia! Aqui sou eu As duas ovelhinhas de raninha Que o nosso Deus venha nos abençoar Beijinho nas nossas ovelhinhas É sim Já agradeço a Deus pela vida de cada um E que Deus venha se fazer presente E que Ele seja o nosso condutor Para nos guiar neste dia até o fim Em nome de Jesus Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia amor Amor, nós vamos falar hoje sobre mente Eita! Vamos falar sobre mente, irmãos Porque a palavra de Deus Ela é muito clara sobre tudo isso Você sabe que na nossa mente Está aquilo que você pensa Aquilo que você imagina Existem muitas pessoas que se tornaram pessimistas Se tornaram pessoas sem esperança Sem vontade de lutar para vencer Exatamente porque começaram a achar que eram derrotadas Aquelas pessoas que antes de começar a luta Já iam dizer, não, não vai dar certo Muitas dizem, eu não tenho sorte E nós temos que tomar muito cuidado com nossas mentes Nossos pensamentos Influenciam nossas ações Bons pensamentos guiados por Deus Leva ao bem Mas os maus pensamentos Leva ao pecado, à derrota Por isso precisamos renovar a mente Aleluia Para focar nas coisas que são de Deus Deus conhece os pensamentos Da nossa mente Nossos pensamentos e nossas intenções Pode tornar em ações puras ou impuras Quando renovamos a mente Ficamos mais cheios da graça e das bênçãos de Deus Por isso que é importante Ter uma mente saudável Veja aqui Romanos capítulo 12 Versículo de número 2 Como é forte, hein? É sim Não se amolde ao padrão deste mundo Mas transforme-se pela renovação Da sua mente Da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita Vontade de Deus Aleluia A palavra de Deus aqui está dizendo assim Não pense como o mundo pensa O mundo respira derrota Respira guerra Respira doença Seja otimista com fé Com fé naquele que muda as coisas Os diagnósticos médicos Naquele que tem todo o poder Para fazer com que Aquilo que você pensava que ia dar errado Vai dar certo Verdade Que a nossa relação com Cristo muda Nosso pensamento, né? Exatamente Totalmente Olha Filipenses 4, 8 Finalmente, irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digno de louvor Pense nessas coisas Aleluia Você vê, amor Que a palavra de Deus fala só Incentivando as pessoas A pensarem nas coisas boas Verdade A lutarem pelas coisas boas Direcionando nossas vidas Pelo caminho da vitória Deus disse em 29 e 11 De Jeremias Eu é que sei os pensamentos Que tem o respeito de vós São pensamentos de paz E não de guerra Para no fim Dar a vocês Aquilo que vocês desejam Então Deus Então Deus quer exatamente Bíblia Eles pegam a passagem da Bíblia Eles pegam a caixinha Pequenininha de couro Botam uma cintazinha de couro Bota aquela passagem da Bíblia dentro E bota aqui na testa Aleluia Ou prende aqui no peito E a passagem fica aqui Como fosse no meu coração Guarda na minha mente No meu coração A palavra de Deus Esses filactérios São usados até hoje Pelos tradicionais Pelos ortodoxos Olha o que diz o salmista No salmo 26 Nos versículos 2 e 3 Sonda-me Senhor E prova-me Examina o meu coração E a minha mente Pois o teu amor Está sempre diante de mim E continuamente Sigo a tua verdade Aleluia O salmista está dizendo assim Me sonda Jesus E veja em mim Senhor Que eu procuro andar Na tua presença Que eu procuro Viver No Espírito E não na carne Olha Romanos 8 5 6 e 7 Quem vive segundo a carne Tem a mente voltada Para o que a carne deseja Está vendo? Mas quem vive de acordo Com o Espírito Tem a mente voltada Para o que o Espírito deseja A mentalidade da carne É morte Mas a mentalidade do Espírito É vida e paz A mentalidade da carne É inimiga de Deus Porque não submete A lei de Deus Nem pode fazer Glória a Deus É aquilo que a gente Às vezes fala No culto do lar Fala na igreja Nós se alimentarmos Mais a carne A carne prevalecerá Verdade Mas se alimentarmos O Espírito O Espírito prevalecerá Então Deus nos deu A oportunidade Do livre-arbítrio Para nós decidirmos O que é que eu quero mais Eu quero mais Intimidade com Deus Ou quero pertencer A esse mundo E a palavra de Deus Se você é amigo do mundo Já se constitui Inimigo de Deus Aleluia Glória a Jesus Cristo Por isso nós temos que ter Uma coisa na nossa mente Nós não somos daqui E não viemos para ficar Verdade Nós temos que acreditar Que Deus tem um plano perfeito E esse plano já foi executado Que foi o sacrifício De Jesus Cristo Para que nós fôssemos Renovados E adotados Como filho dele Através do sacrifício De Jesus Cristo Atos dos Apóstolos Capítulo 4 Versículo 32 Aqui estava falando Que a igreja primitiva Ela foi uma igreja Que as pessoas Se desprenderam tanto do mundo Que faziam doações tremendas E viviam a fé Que eles tinham E a palavra de Deus Também vai nos dizer Que Deus ele sonda os corações Ele conhece os corações Ninguém mais do que ele Olha Giremeias 17 e 10 Eu sou o Senhor Que sonda o coração E examina a mente Para recompensar cada um De acordo com a sua conduta De acordo com as suas obras Eita Deus Você está vendo que Deus está dizendo Para recompensar De acordo com o proceder A conduta E as obras que são feitas Aleluia Por isso que vale a pena Andar no caminho do Senhor Glória a Jesus Veja Romanos 7 e 25 Graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor De modo que Com a mente Eu próprio Sou o escravo Da lei de Deus Mas com a carne Da lei Do pecado Por isso que o apóstolo Paulo diz Eu sou prisioneiro em Cristo Estava falando Das celas Das prisões Mas estava falando Especialmente Que quando ele disse Eu já reputei tudo Por extrume Eu já deixei tudo Para trás A mim Eu sigo para a frente Sigo para o alvo Ele estava dizendo Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Paulo estava com a mente Completamente inudado Do Espírito Santo Vivendo as coisas Mais tremendas da vida Aleluia A ponto de ser arrebatado Ao terceiro céu E ter estado com Deus lá Romanos 11 133 e 34 Oh profundidade Da riqueza Da sabedoria Aleluia E do conhecimento De Deus Quão insondáveis São os seus juízos Inecrutáveis O seu caminho Quem conheceu A mente do Senhor Ou quem foi Seu conselheiro A Bíblia está falando Da sabedoria De Deus Quem conheceu A mente de Deus Ninguém Por quê? Porque é insondável Né? E quem foi O conselheiro De Deus Ninguém Aleluia A Bíblia está dizendo assim A sabedoria dele A grandeza dele A soberania É algo tão tremendo Que ninguém conseguiu Alcançar isso E jamais conseguirá alcançar Mas um dia Teremos intimidade Por estar com ele E o Espírito Santo Já nos faz viver Isso aqui Aquilo que a palavra Diz que a gente Nunca imaginou Nunca desceu O coração do homem É exatamente aquilo Que está preparado Para nós Na Nova Jerusalém 1 Coríntios Capítulo 2 Versículo 11 Pois quem conhece O pensamento do homem A não ser o Espírito Do homem Que nele está Da mesma forma Ninguém conhece O pensamento De Deus A não ser o Espírito De Deus Aleluia Glória a Jesus Cristo Amados Quantas vezes Imaginamos O fracasso E Deus nos dá a vitória Quantas vezes Pensamos Que não conseguiríamos E Deus Nos deu a vitória E nós temos que ter A certeza De que muitas coisas Que nós crentes Vivemos e cremos É loucura para o mundo O mundo O mundo não entende O mundo não entende E o crente Não está vendo as coisas Acontecer E dizer Vai acontecer Aleluia Profetizar e dizer Eu profetizo Do nome de Jesus Aleluia Esse poder Que há na fé Esse amor grande Que nós temos Por Jesus Cristo Por saber Que ele faz É que as vezes Deixa o mundo Meu Perdido Por isso que existe Tantas pessoas Que dizem Que os crentes É tudo doido Nós somos mesmo Nós somos maluquinhos É verdade O evangelho é loucura É verdade Veja 1 Coríntios Capítulo 2 Versículos 14 15 e 16 Quem não tem o Espírito Não aceita as coisas Que vêm do Espírito de Deus Pois são loucuras É E não é capaz De entendê-las Verdade Porque elas são discernidas Espiritualmente Mas quem é espiritual Discine Todas as coisas E ele mesmo Por ninguém É discernido Pois Quem conheceu A mente do Senhor Para que possa instruí-lo Nós porém Temos A mente de Cristo Oh glória Nós temos A mente de Cristo Por que nós temos A mente de Cristo Porque nós vivemos Isso que é maravilhoso Que é crer No invisível Para viver O impossível Que você que está aqui Ouvindo agora Esta oração da manhã Tome isso pra você Coloque na sua mente Sou filho ou filha de Deus O meu Pai O meu Pai É amoroso Ele é o Todo-Poderoso Ele tudo pode Aleluia E diga pra você mesmo Eu tenho certeza Coloque na sua mente Que o meu Pai Não deixará Que o meu pé vacile Meu Pai Meu Pai Meu Pai firmará Meus pés Na rocha Que é Jesus Cristo E chegará Com providências Na minha vida Diga isso pra você Pra que você Tenha certeza De que Deus Está no controle Da sua vida Aleluia E que você está Recebendo essa palavra Exatamente Para que tome Esta atitude De fé Glória a Deus Eu creio Que o meu Deus Chegará com providência Aleluia Eu creio Que o meu Deus Salvará minha casa Eu creio Que o meu Deus Salvará toda Minha família E assim acontecerá Verdade Porque nós somos Filhos de Deus Temos um chamado De Deus E Deus ama Fazer aquilo Que agrada A nós Que somos seus filhos Verdade Ore conosco agora Igreja Pai Sim Pai No nome de Jesus Cristo Deus Nós queremos agradecer Pai Obrigada Pai Agradecer Deus Porque nos momentos Mais difíceis Podemos ouvir A tua mão Ver e sentir A tua mão Poderosa Sobre nossas vidas Ouvindo a tua voz Dizendo Não temas Eu sou contigo Não te assustes Eu sou teu Deus Aleluia Essas palavras Deus Elas estão aqui No nosso coração Elas nos fazem Crer Deus Que o Senhor Nos ama De uma maneira Tão extraordinária Que jamais Deixará Pai Que algo Aconteça Que esteja Fora do teu controle É Deus É no teu controle É no teu controle Pai Abençoa Pai Poderosamente Cada um dos teus Filhos e filhas Que estão conosco Enche-nos da tua Santa e maravilhosa Presença E concede-nos Deus Que possamos Ver a tua glória Cada dia Através de cada Criança Através da natureza Através de tudo Porque a palavra Santa diz Que os céus E a terra Proclama a tua Grande glória Aleluia Ah Deus Deus amado Deus querido Abençoa Paisinho Todas as nossas Ovelhinhas Os cordeirinhos Que são teus Abençoa Deus Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhinhos E filhinhas Que com amor No coração Mantém a tua obra Avançando Crescendo Senhor A Deus Abençoa Pai Abençoa todos Poderosamente No nome de Jesus Cristo Concede a todos Deus A paz A felicidade Pai Atende os pedidos Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja A pão da vida Deus Concede a ele O que eles estão Desejando Para que saibam Que esta obra É tua É uma obra Meu Paisinho Que nasceu No teu coração Nós pedimos Paisinho No nome de Jesus Que o Senhor Possa encher Todos Da tua santa E maravilhosa presença Aleluia E que tudo Meu Deus Seja para a honra E para a glória Adorando o Senhor Vamos falar da programação Da programação Sim Olha Depois daqui Tem o pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus Depois o pastor Chico Chagas Pastor Anjo Depois Pocinho de Jacó Quatro da tarde Na sede da Pão da Vida Consagração As irmãs vão estar em oração Em adoração E logo depois da consagração Às sete horas A quarta feira profética Um culto maravilhoso Que você não pode perder É sim É isso É Beijo Fica na paz Beijo Vamos dar um beijo No nosso ovelhinho Beijo assim ó Um abraço Cheio do Espírito Santo Nas nossas ovelhinhas amadas Beijo carinhoso Muito obrigado Por estar aqui conosco Terezinha Terezinha Deus abençoe queridos Fica na paz Inscreva-se no canal Dê o seu like E compartilhe Continue conosco É verdade Beijo Beijo Obrigado Obrigado Fica na paz